Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Oshop. Hoje vamos falar de Ancient Guardians, uma coleção que dropa nessa quinta-feira, dia 6 de maio. É aquela típica coleção que introduz três novos arquétipos para o jogo, sendo um de Reptil, um de Pendulo e um de Synchro. Vamos falar então desses três arquétipos, começando primeiro com os Ursátics. Acho que era Beartic, traduzido agora para Ursátic. Eles são os ursões bonitões das estrelas e ele é focado em Synchro. Porém o Synchro dele é diferente, ao invés de você somar o Turner com o não Turner, você subtrai eles, você vai entender. Os primeiros, eles são divididos em duas classes de monstros, o de level 7 e o de level 8. O de level 7 são os menores, os ataques deles são menores e a defesa é maior. Todos eles têm 1.500 ou menos de ataque, então por eles serem do atributo Água, você consegue recuperar eles com o Salvejo do Cemitério. Isso é algo que eu notei e isso é interessante para te gerar recursos, porque o Salvejo te dá Plus 1, né? Então isso é muito bom. Eles têm os efeitos de... Todos eles são Quick Effect, tá? Todos esses level 7. Você tributa um outro level 7 da mão, ele entra em Speast e cada um faz uma ação. Um busca um monstro do deck para o cemitério, um pega do cemitério para a mão, ou melhor, pega do deck para a mão, o outro do cemitério para a mão e o outro faz special de outro da mão, né? O problema desse deck é que ele gasta muito recurso da mão inicialmente, mas depois as mágicas e armadilhas que são buscáveis, eles conseguem banir do cemitério monstros ao invés de você tributar da mão, né? Então ele acaba ali para o meio do jogo gerando recursos, você gasta um recurso inicial e depois você fica reciclando esses recursos ao invés de gastar. Isso é bem interessante. E a segunda classe de monstros são os Ursões de level 8, também de água, só que esses têm um ataque grande, então você não consegue recuperar com o Salvejo. Mas eles realmente fazem uma presença de campo e eles têm o efeito de interagir com o campo do oponente, pois todos esses efeitos de tributar um monstro da mão e entrar por special, esse também. tributa um monstro level 7 da mão e entra por special e aí eles fazem uma ação. Um dá um Mystical Space Typhoon no campo do oponente, um dá um Dedecron no cemitério do oponente e o outro dá um Book of Moon no cemitério do oponente. Por eles poderem fazer esse efeito Quick Effect na main phase do oponente, é legal que você consegue, às vezes o cara vai lá, dá normal Summon de um monstro que ele vai fazer para Link, etc, você Booka ele, você vira ele para baixo. E daí é uma interação muito forte no turno do oponente. Ele tem campo, tem mágicas rápidas, tem armadilha e tem o síncrono deles. Primeiro desse deck você vai fazer o síncrono 1, que eu vou colocar aí na tela para vocês, que é o ursinho fofinho, o Guti Guti, ele é feito da seguinte forma. Os síncros desse deck não são de fato o síncrono Summon, eles são feitos por special summon. Ou seja, se eles estiverem no cemitério, você não consegue dar um Monster Reborn neles, porque eles não entraram da maneira correta. Esse ursinho, ele é um monstro sincro Turner level 1. Como fazer ele, Miller? O efeito dele diz que você envia para o cemitério os monstros cujo é a diferença, a diferença dos levels. Então, você tem os seus monstros de level 8 e o monstro de level 7. 8 menos 7, 1. Então você faz ele. E daí ele tem o efeito de tributar um monstro no campo, você ativa direto do deck a sua mágica de campo, que ela permite que você bana o monstro do cemitério no lugar de ativar os efeitos dos seus monstros, tributando os monstros de level 7 da mão. Então você já tem o combo, você já garante, porque ele tem um outro efeito que você tributa um monstro de level 7 do campo da mão e renasce 1 ou pega do cemitério para a mão. Só que daí você usa o campo, bane 1, já renasce 1 e daí você faz os seus boss monsters. Parece meio confuso do jeito que eu estou falando, mas quando vocês lerem a carta, porque para esse vídeo não ser muito grande, eu vou resumir, tá? Os boss monsters são muito bons. Um deles é, quando ele entra, ele destrói duas cartas do oponente, se ele dá alvo e destrói duas, e o outro efeito dele é que se um desses seus ursáticos for alvo de efeito, ou algo do tipo, você tributa um outro monstro e pode ser ele mesmo, tá? Você tributa e nega esse efeito. Agora o outro monstro é o que faz, talvez, esse deck, dependendo de formato, ele até aparecer no meta. Eu não sei quão consistente esse deck é, ainda não testei ele de fato, só que ele tem um monstro que, dependendo do formato, esse deck pode ser usado sim para combater o meta, ele pode ser o anti-meta daquele meta. Como assim, mira? Vamos lá. Esse monstro também é um Synchro 7, então você vai fazer com um ursinho e outro monstro de level 1, porque um monstro com um ursinho que é um Turner level 1 Synchro, e com seus monstros de level 8, porque 8 menos 1 vai dar 7, você vai fazer ele também. Enquanto ele está face up no campo, ele dá o Skill Drain no campo do oponente. Como? Ele nega o efeito de monstros que não tem level, ou seja, monstros Link e monstros Exceeds não tem level, Exceeds tem Rank Link e tem Assetas Link, ou seja, não tem level. Decks como Dragon Link, que dependem dos links para alcançar seus monstros, ou decks como o Zodiac, que é focado em Exceeds, eles têm os efeitos negados, então isso é muito forte, dependendo do formato, isso é muito forte. Ele ainda tem outro efeito, que quando o oponente faz special summon de um monstro, você busca qualquer carta ursática do deck para mão. Então esse monstro é incrivelmente bom, incrivelmente forte. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, quando você dá o efeito de invocação dos ursáticos, você não fica locado, você não pode fazer invocação de monstros que não possuem level, ou seja, você não pode fazer Exceeds e Link. Logo, esse deck é para combater decks Exceeds e Link. Então é igual o deck de Buster Blader, quando o Dragon Link estava jogando lá, ele ia aparecer no metro, por quê? Porque de acordo com os decks que estão jogando contra você, o deck brilha, ele aparece. Esse aqui num formato onde tem muito Link e muito Exceed jogando, ele vai brilhar, pelo menos é a primeira impressão que eu tenho desse deck. Então o ponto fraco dele é que de início, para jogar, ele consome muito recurso da mão, depois ele estabiliza, depois que busca suas principais cartas. O segundo arquétipo que vamos falar são as Salfa Kord, são aquelas menininhas... Ai, diacho! O segundo arquétipo que vamos falar são as menininhas bonitinhas, as Salfa Kord, já são focadas lá nas músicas, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, não sei se tem o Si já, mas são as menininhas pêndulo, são muito bonitas, uma coisa que essa coleção tem, são que esses arquétipos tem umas ilustrações muito bonitas, muito bonitas mesmo, todas elas são muito bonitas. Então essas menininhas aqui, eu não sei se elas vão ser caras, mas geralmente quando as cartas é muito bonitinhas, as menininhas saem meio caras, né? Mas esse é um deck pêndulo, o que eu pude reparar desse deck é, o melhor dele é que os pêndulos sumos deles, não podem ser negados, não podem ser explodidos, negados, o cara não consegue negar, não consegue dar solo em strike, isso é bem forte, isso é bem forte mesmo, e eles interagem de acordo com as escalas, com o número par na escala, ou o número ímpar, e daí de acordo, quando você controla par tem uns efeitos, quando você controla ímpar tem outros efeitos, quando você controla os dois tem outros efeitos. Ele tem essa dinâmica com o número das escalas. Uma coisa que eu percebi é que esse deck, ele é bem consistente em si, porque tudo busca tudo, isso é bem legal, agora uma deficiência que esse deck tem, é que ele tem efeitos muito específicos, então ele não consegue fazer, por si só dentro do arquétipo, uma pressão, vamos supor, ele não consegue chegar a um lugar muito grande, sem depender das coisas genéricas de pêndulo, por exemplo, ele faz um enxame de cartas absurdo, ele faz mesmo, ele é muito bom nisso. Então, você consegue fazer facilmente uma polusa, você gasta muito recurso, isso é fato, apesar de ele ser consistente, você gasta bastante recurso da mão, porque você vai depender do seu pêndulo sumon, mas você faz a polusa que libera três setas ali pra você. E daí, na volta do jogo, você faz aquele enxame de monstros, e elas tem uns ataques mó grandes, cara, então, você dá um ATK muito fácil por ela só, por aquele enxame de monstros em campo, com um ataque grande, você consegue finalizar o jogo bem rápido. deles tem uma counter-trap, essa counter-trap deles eu achei meio estranha, porque ela ativa, e na verdade ela não nega as coisas do oponente, ela não dá aquela interação de tipo nega e destrói, ela deixou seus monstros inafetados, ou as suas escalas, que não podem ser destruídas, não podem ser banidas, então é diferente, sabe, ela tem uma counter-trap diferente, ela tem as mágicas armadilhas, que são buscáveis, e esse monstro, e esse deck, ele acessa as coisas genéricas de pêndulo, que é muito bom, tipo o Absolute, o Vortex, e agora com o Cross Chip, quando o Vortex entra, ele já renasce um monstro também, então tem bastante coisa genérica de pêndulo, os próprios Mystical Beast, o Cerberus e o Jackal King, que começa ali a acessar o combo, o Dragão Laurme, é o Dark Worm, então assim, ele se mescla, com as outras coisas genéricas de pêndulo, e faz aquele enxame gigante, e o pêndulo, sobre o não poder ser negado, é algo muito forte, acho que é o, aquilo que é mais forte nesse deck, ele tem umas interações específicas, por exemplo, quando você controla a par, é uma escala ímpar e par, ele tem uma trap que é buscável, que popa uma carta do oponente, então assim, ele não é tão fácil de ser jogado, não sei o quão relevante esse deck vai ser, o único ponto dele, problemático, é que ele não tem aquele Big Boss Monster absurdo, mas ele acessa monstros muito fortes, porque a mecânica pêndulo é muito forte, ele faz aquele enxame, faz a pulusa que libera 3 setas, fora os 3 negates, enfim, então eu achei esse deck, bastante interessante, vamos ver o que ele nos reserva, e eu deixei por último, o deck, que eu acho que, de início, foi o que mais saipou essa coleção, por causa da bendita Snake Rain, vamos falar rapidinho, dos reprints antes de falar desse deck, Pancratops, Skull Meister, Pancratops até tinha bastante no mercado, Skull Meister estava meio difícil de conseguir, acho que ele vai vir em raridades diferentes, então isso é bem legal, vem todas as coisas genéricas de Reptile, vem os Venominon e Venominaga, eu lembro que eu jogava no Yu-Gi-Oh! Tag Force, eu estou olhando aqui para ver se está gravando, eu jogava no Yu-Gi-Oh! Tag Force do PSP, de Venominon, Venominaga de Alien, então reprintou tudo, aquele Evil Dragon Ananta, se eu não me engano, que bane tudo que é Reptile, e dele André Gigante, poupando carta, efeito obrigatório, se eu não me engano, reprintou todas essas cartas, então coisas muito nostálgicas, aquela, o Icarus Attack para monstas de Reptile, eu sou muito ruim com o nome, eu vou deixar a carta aí na tela, que você dá alvo num Reptile, e duas cartas do oponente, explode as três, isso é bem legal, mas o reprint que hypeou mesmo, foi Snake Rain, porque esse deck, o nome dele era Abhis, mas eles traduziram aqui, mudaram o nome para Ogdoadki, mas eu não sei falar isso, não sei se é Ododki, ou Ogdoadki, eu não sei falar isso, mas é como a gente vai se acostumar, é igual o Sky Striker, lançou como Brandish Made, até o pessoal, vou falar Sky Striker demorou, ou os Unchained que lançaram como Hakai, até o pessoal, até hoje tem gente que fala Hakai, e não fala Unchained, então o Abhis agora virou esse Ogdoadki, eu não sei como se pronuncia isso, mas é isso aí, são decks répteis, répteis, e a Snake Rain, se não tivesse sido reprintada, ia ser igual, a bendita Smoke Grenade of the Chief, todo mundo queria e ninguém tinha, então essa daqui foi reprintada, ainda bem, para quem não conhece a Snake Rain, é uma carta ridícula, ridícula, que você descarta uma carta da mão, e manda quatro répteis, do seu deck para o cemitério, meu, sem restrição nenhuma, só esse custo de descartar uma carta, que em muitos decks, isso nem é custo, é vantagem, sabe, essa carta é ridícula, e esse deck, ele trabalha com o cemitério, então assim, ninguém sabe que eu amo decks, que trabalham com o cemitério, né, pois bem, então é o seguinte, esse deck, são monstros répteis, ele é muito genérico, ó, vamos lá, o que esse deck faz, ele geralmente, dá uma coceira aqui no nariz, qual que é o desse deck, ele manda tudo que precisa para o cemitério, e os monstros começam a se invocar do cemitério, e cada um faz uma ação, ele tem dois boss monsters, muito bons, que um deles, ele entra tributando dois, e daí, quando ele está em campo, ele tem o efeito do dark lock, seu oponente adicionar uma carta da mão, você envia uma carta da mão para o cemitério, acho que de forma aleatória, ele tem um outro efeito, que eu não me recordo agora, mas, o outro boss monster dele, você tributa três, e ele entra, tributa três monstros, né, quando ele está no cemitério, você tributa três monstros, ele entra, e daí, uma vez, enquanto ele está face up, ele tem um quick effect, de mandar para o cemitério, todos os outros monstros, no campo virado para cima, que não foram invocados do cemitério, isso é muito forte, e daí, você manda ele para o cemitério de novo, e renasce de novo, por quê? Porque essas cartas, elas não tem restrição, você pode dar full list delas, e dar um monster reborn, isso é muito forte, eles tem uma presença de campo muito grande, esse deck, tem duas coisas, muito genéricas nele, que pode ser que dê problema, a princípio, eu não visualizo tanto, mas, eles são, os monstros menores, são de level 4, todos são de level 4, e os melhores, Exceeds, são de level 4, e os outros monstros, são tudo de level 8, exceto o boss monster, se eu não me engano, é de level 10, mas os outros, são tudo de level 8, a maioria deles, e daí, você consegue acessar, aquele Drago, Drago alguma coisa, que saiu na Battle of Legends, do ano passado, que puxa o Hairbinger, no número 38, e você consegue dar um ATK, muito fácil no oponente, com o número 1, não é o arquétipo número 1 em si, mas aquele number 100, o número 100, que é o número 1, que ataca gigantesco, e dá um ATK, outra coisa boa desse deck, é que ele não depende de astral deck, então você consegue deixar, muita coisa genérica, e usar tanto o pote da extravagância, mas na verdade, esse deck, você usa mais, é o pote, é o pote da prosperidade, porque, porque você ainda acessa, muito Exceed, de rank 4, muito Exceed de rank 8, eles são, muito bons, além do Link, ele tem, aquele Link de Reptil, é bom pra caramba, e ele também faz aquele, o Rei dos Diabretos, que foi reprintado, reprintado nessa coleção, que é feito com os réptiles de level 4, você detach material, e busca um réptil do deck pra mão, olha isso cara, isso é ridículo, então esse deck, ele é bem consistente, o melhor monstro deles, eu vou deixar aí na tela, eu não lembro o nome dele, mas esse carinha, é muito forte, mas qual que é, eu não vou falar, porque tem muita carta desse deck, são bastante carta desse deck mesmo, cabe um vídeo específico, só dele, com o gameplay, e fazer um deckzinho aí pra vocês, mas qual que é o legal desse deck, que dá pra visualizar, duas vertentes neles, um por eles serem em todos, level 4 e level 8, tem você consegue essas cartas, você consegue usar trading, pra acelerar ainda mais, mas, o que que se usa, o atributo dele, o que que, o atributo dele, todos são Darks, ou Lights, então, você consegue, mandar, quatro materiais, dois Dark, dois Lights, pro cemitério, pra deixar vivos, os seus monstros, os caos, então, esse deck, você consegue, mesclar ele com o caos, você descarta lá, você dá a caos, aquela, a caos pace, descarta qualquer um deles, o melhor deles, que é o pequenininho aqui, ele já entra, ele dá efeito, entrando no grave, sabe, você busca os caos pra mão, você joga quatro materiais, com o Snake Rain, pro grave, eles se dão foolish, a mágica deles, que é buscável, dá foolish também, cara, você lota, o seu cemitério, então, pra você jogar com o caos, esse deck, é muito bom mesmo, agora, acho que a principal vertente dele, o principal build dele, a princípio, a princípio, ao meu ponto de vista, é com o Lairs of Darkness, porque, como os monstros grandões, precisam tributar monstros do campo, pra entrar do cemitério, pelo próprio efeito, o que o campo do Lairs of Darkness faz? Faz você tributar os monstros do oponente, e isso é custo, o oponente não consegue nem responder, porque custo, tem que ser pago de toda forma, então, você consegue fazer, esses efeitos, tributando o monstro do oponente, sem falar que o próprio Lairs of Darkness, te gera token, e, esses tokens também podem ser tributados, você pode usar até escape gold, cara, na gente fez do oponente, fazer quatro tokens, porque elas não podem ser tributadas, pra tribo de sumo, mas, pro efeito deles, pode, porque eles vão entrar special do grave, e isso é bem forte, outra coisa, é também, esses monstros, eles não são locados, eles não tem restrição, a serem invocados do cemitério, então, você consegue mandar, aí, vai, você vai supor, você mistura com Lairs of Darkness, quando eles estão em campo, os monstros grandes, que é level 8, e level 11, eles vão se tornar todos dark, por causa do Lairs of Darkness, então, os seus vírus, estão ativos, né, o epidemic, é devastador, é, 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 é muito forte os vírus, então, todas essas cartas, traps comuns, são buscados pela Lilith, e a Lilith, ela busca também, aquela back to the front, ou seja, você consegue mandar, os boss monsters pro grave, e renascer ele, com back to the front, que é buscável pela Lilith, então assim, é, a melhor, a melhor vertente, a princípio, na minha opinião, parece ser com Lair of Darkness, puro, 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 eu acho que nem tanto assim, ele tem realmente dois boss monsters muito bons, todas as cartas deles fazem alguma coisa, tem um lá, que busca qualquer macho, ou trap, do deles, do deck pra mão, o campo deles, eu achei, o primeiro efeito dele é bom, o segundo é horrível, porque você dá muito recurso, pro cemitério do seu oponente, mas, lembramos que, todo o deck, ele acaba vindo mais coisas, por exemplo, o Generator, que nasceu, que saiu nessa coleção de três Archec, que veio o Generator, veio os Math Mac, e veio as Dragon Mage, ele só ficou jogável mesmo, né, mais forte, futuramente, que veio o Lopter, e veio o Hork, que são as duas melhores cartas, né, o Generator mesmo, não tinha Timber, agora tem, então, por exemplo, o Math Mac, que não tinha aquele Math Mac cinza, agora tem, então, o deck começou a ser lançado agora, a mágica dele é boa, que dá Furch também, então assim, o campo, eu acho que você não vai usar esse campo, talvez, sei lá, eu acho que você não usa o campo deles, você vai usar mesmo, é o Lairs of Darkness, e essa carta, pra você conseguir, abusar do efeito dela, de entrar no cemitério, tributando monstros do oponente, ou se você tributa, um seu, por exemplo, o seu próprio token, vai entrar o seu monster, e esse boss monster, que envia tudo pro cemitério, é Quick Effect, vai entrar o Diabolos, e daí, o oponente começou a invocar monstros, lá você pega, dá o efeito dele, envia tudo pro Graves, seu oponente, pô, mais o Diabolos, tributa dele, já tirou outra carta da mão, cara, é uma bagaceira só, eu gostei muito desse deck, com o, com o, Lairs of Darkness, mas ele também é bem jogável, com os, com os Caos, né, com os Chaos, e vamos ver o que mais esse deck, consegue fazer aí, tem as próprias cartas de Reptile genérica, tem aquela, aquela do, que tributa, tributa não, dá alvo no monstro Reptile, explode duas do oponente, e além do seu monstro Reptile, é buscável pela Lídia, porque é uma trap comum, então, cara, esse deck com o Lairs of Darkness, ele é bem bom, qual que é o problema desse deck? Ele gera recursos pro oponente, porque, ele, ele manda a carta, tem uma carta que quando entra, é, o oponente compra uma carta, e descarta uma, daí você busca um monstro, uma carta, uma, o monstro é carta, desse arquétipo pra mão, e descarta uma, então, dá aquela, é, Dark World Dealing, se eu não me engano, dá esse efeito, então, já gerou um recurso, ele tem um monstro que quando entra, pelo próprio efeito, o oponente pega uma carta do monstro do cemitério, e vem pra mão, já precisa do cara, pega uma Ashe, então, tem esses defeitos, ele tem esses defeitos aí, porém, com o Lairs of Darkness, é interessante, eles são bem, eles se compensam, o primeiro monstro dele, o pequenininho, ele é muito forte, os dois boss monsters, tem mais, tem outros boss monsters, que não só tomou, mas esses dois são bem bons, eu vou deixar ambos, aqui na tela, e, cara, eles são bem fortes mesmo, eu acho que com o Lairs of Darkness, esse deck, talvez, seja, bem legal, bem legal, até porque a Snake Rain, é uma carta, ridiculamente forte, e absurda, bom, quando essa coleção, chega aqui pra gente, de fato, você quer ficar aí, por dentro das novidades, cara, por dentro de tudo, que está acontecendo, aqui na Dua Shop, vai lá, e segue a gente no Instagram, todas as novidades, os duelos semanais, é tudo pelo Instagram, que duelos, Miller? Essa semana, foi o duelo, entre o Dragon Negro, de Olhos Vermelhos, e as Arpias, a gente coloca lá no story, você vota em qual você quer que vence, e o deck vencedor, a gente coloca, durante uma semana, cartas na promoção, desse Arquete, por exemplo, quem ganhou foi o Dragon Negro, de Olhos Vermelhos, tem bastante carta em promoção, confere lá no nosso site, durante uma semana, lá também, eu trago deck builds, rápidas pra vocês, né, às vezes demora pra trazer um vídeo, gameplay, pelo menos eu monto as deck builds, lá pra vocês, e mostro lá, coloco umas pinceladas, resultados dos nossos torneios semanais, também, a gente coloca o deck do campeão, com as próprias palavras dele, sobre o deck, quer participar do nosso torneio, o link está aqui na descrição, todo sábado, começa às 14 horas, via, Remote Duel, tá, futuramente, provavelmente, eu trago decks mais específicos, porque cabe um vídeo pra cada deck, são muitas cartas lançadas mesmo, mas é bem legal, quando você traz com a meritocracia, dos gameplays, quando você mostra ali em campo, é muito mais divertido, de se ver o deck em ação, né, espero que vocês tenham gostado, aproveitem, fiquem de olho lá no nosso site, porque em breve, abre a pré-venda, e daí você vai lá, corre, garanta suas cartas, e, como sempre, não esquece de deixar o joinha, o comentário, se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais galera, falou!